Portaria 48 DGP de 2008 A gente está falando aqui da exclusão de dependentes, de militares, ex-combatentes e ex-esposas e ex-companheiras do Serviço de Assistência Médico-Hospitalar do Exército e também da exclusão junto ao Fusex Essa questão é ilegal e não pode estar acontecendo, a gente está vendo acontecendo as três forças Eu vou colocar alguns pontos aqui, algumas fundamentações e espero, da melhor maneira, poder estar colaborando para que você possa entender e buscar os seus direitos Primeiro, a própria Constituição Federal, no seu artigo 6º, no seu artigo 196 coloca que saúde é um direito de todos e um dever do Estado Com relação aos dependentes dos ex-combatentes, se a gente for no artigo 53 do ADCT a gente vai verificar lá que, no seu inciso 4º, coloca que é direito dos ex-combatentes e dos seus dependentes a assistência médico-hospitalar gratuita Se a gente for tratar dos militares, dos dependentes dos militares, a gente vai para a lei 6880 de 1980 no seu artigo 50, que coloca o seguinte, na sua linha E que são os direitos dos militares, a assistência médico-hospitalar para si e para seus dependentes E, no parágrafo 2º, do mesmo artigo 50, coloca quem são os dependentes do militar E lá no inciso 8º, quem está lá? A ex-companheira e a ex-esposa Com relação às esposas, não precisa estar na sentença de divórcio que ela vai ter direito à assistência médico-hospitalar ou vai ser colocada como dependente Dependente por quê? Porque isso já decorre da própria lei 6880 Não precisa estar em nenhuma sentença para garantir esse direito à ex-esposa ou à ex-companheira E, sendo reestabelecido também, a jurisprudência tem julgado nesse sentido Deve também ser reestabelecido o desconto do Fusex Espero ter ajudado, por favor, compartilhe essas informações com pessoas que precisam ter acesso a essa informação Realmente, a gente tem percebido que são poucos os profissionais que conseguem esclarecer ou dar essas informações no que diz respeito a direito previdenciário militar A nossa missão aqui, a nossa intenção aqui é colocar isso de uma forma bem clara para vocês Vou deixar esses pontos na descrição do vídeo Nossos contatos estão aí também para qualquer outro esclarecimento que você vier a precisar Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curte, curta, né? E estamos aí à sua inteira disposição Um grande abraço e até nosso próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho